Inscreva-se no canal. O país e continuando desrespeitado Se a da rua tem menor E já tem as duas duas quatro Contra a desfixar Não se faça, não se faça, não se faça, não se faça Não se faça, não se faça, não se faça Não se faça, não se faça O que é o chocolate para as senhoras? Nós temos poucas chamas aqui, a Luzivaldinha da Mulher, o Gental, vai passar a Cuxa por lá e prestem até lá. Os dois também já viraram, acho que não sei se tem direito ou não, mas a casa vai cantando. Já agora, vamos ver, demorou, mas chegou, próprio amoroso. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. A nossa forma de edição. Eu desejo ser uma ferramenta para construir uma ação onde é diferente com bravura de resistência. Já não existe outra opção. Ei, ô senhor, sem mais demora, faça assumir a oportunidade. Fundamento da Injustiça. Fundamento da Injustiça. Fundamento da Injustiça. Fala com o Chico. Fala com o Chico. Fala com o Chico. Na caminhada não está junto o Chico. Fala com o Chico. E você não camina com quem? Ah, te vou encontrar. Ah, te vou encontrar. Temos que fazer fraude. Temos que fazer fraude. Vamos já fazer fraude. Não faz outra fraude. Não. Todo mundo está aqui. Vamos já? Temos um chocolate. Eu parceiro. Eu também sou homem, eu sou gay. O homem tem um ser bem vencido. Ele sabe que amor viram a região. No rito, no tempo, só me trancem. Meu caminho, de busca e amor. Trem, fazer, morto e meus consube, caminhado com alegria, esperança, Um momento de inovação, O cimento dos meus passos, O cimento dos meus passos, O cimento dos meus amigos. O cimento dos meus passos, Vamos allora? Vamos, vamos agora. Vamos, vamos, vamos nós. Vamos, vamos nós também, gente. O Jornaldo né? Vai velho! O Jornaldo, como é que é? Se você me deixa cair pelos fracassos da vida Vivo apenas no tempo em que me foi emprestado À luz bem do teu manhã, longeiro falhado Nunca abordei a vergada para poder ter infarto Ele ainda não investe, hoje é domingo Caminho, não adoria da minha companhia Não uso palavras, conta niva Para nos comunicaram minha verdade Apesar de uma arena me inventava Estou em frente seguindo o meu caminho Caminho da dignidade, em cor de sinal Música Amém. 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 Angulando segue em frente, o caminho é para 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 frente, marcada por dificuldades de várias ordens. Chegou a hora, vamos fazer o uso racional. Cada angolano deve desempenhar um papel ativo na participação. Pois é showbito que esta oração deu a perder a convenção nacional. Então siga em frente, o teu caminho não é só tu. Ganta, ganta, ganta. Se você é do lado, isso não interessa a ninguém. Se você é do norte, isso não interessa a ninguém. Se você é do centro, isso não interessa a ninguém. O que interessa é fazer uma dona melhor. O que interessa é fazer uma dona melhor. O que interessa é fazer uma dona melhor. Uma hora de liberdade, paz, felicidade 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 O massacre de Cafunfo representa um atentado O Estado tem direito democrático Que tem na moção da República os excessos da governação Vem da implantação de um regime despótico e monárquico Pouso o Estado, apesar de bem que proteja a vida E resolve os problemas da sociedade Governar significa ativar a necessidade do povo e seus desejos E não difundir populismo e demagogia Que legitima a crueldade contra o seu povo, defende tiraninha É legítimo de manifestarmos contra essa liberquia Que prenda nas pármulas jovens inocentes Cadeia não reduca a cadeia fustra Cadeia não desamulece, pelo contrário, nos fortalece O nosso corpo pode estar preso Mas as nossas mentes continuam livres Por isso penso, solta o Zeca Muxima Prenda os delinquentes Que atacam o irão em público, o setor tem compaixão E amanhã, isso é revolução Isso é revolução Epa, vamos baixar o povo Vamos juntar a música, está aqui o general do Silat Dá umas dicas, mano Iê, 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 boa tarde Vá, nos chamos, nós não vamos, 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 vamos aqui Não, não sou o caminho Mas, é, precisamos aí Colocar ali, mano A homenagem ao inocêncio de matos, é, mano Vamos todos ficar em pé, mano Com os errados Com os errados, mano Faz favor, é, mano Isso é o homenagem ao inocêncio de matos Esse dedo é pra João Lourenço, mano Iê, esse dedo é pra João Lourenço, mano Estou mais uma vez com o microfone ligado Mesmo sendo ameaçado Levanta alto Bom, Ramal Você é de uma função, mano O país vai ter todos nós, mano É que? Vamos lá Vivo para sempre E não sei se tem matos E não foste a ver Dia 11 de novembro Estar marcado na história Iberdade já O lugar por Angola E não sei se que vai a tudo Justiça já Por lutar, por Angola E a função, estou curando Justiça já Todos estamos a vir Nos companhios em luto E tu, e tu Perdemos um membro No dia 11 de novembro Na nota pela cidadania Porque tem miséria Estamos fartos Na bala da literatura Tomou vocês e tem matos Defensor da verdade Sou perdo de 26 anos de idade Grande guerreiro Nasceu aos 4 de janeiro E com fana da sua coragem Não se vai apagar a sua imagem Ele é do lado do índio Nosso humano Este prato do terceiro ano No curso de engenharia informática Adivista e adivista E adivista e lítica Perdi a bola com seu desaparecimento Deixando uma vida Com a liberdade a gostar e o preto E todos que te tinham por perto Carinhosamente era chamado por perto Foi sempre um filho assírito Responsável e obediente Consciente E muito inteligente Sempre sonhou viver numa morra diferente Hoje a bola chora E mais mil Perdemos um ativista Bela multada de policial O objeto está em luto Descansa em paz Mano Beto A nuca não para Com a morte de um soldado Daremos continuidade a este projeto Que deforma direita Tede o seu teto Teto Eres partido tão certo Deixando vazio na família biológica E na família que criaste as ruas Nas manifestações Nas manifestações Da política Da nossa puta Sempre será de alfa ou mega A minha memória Não se apaga E nunca se apagará A segunda etapa Dia onze de novembro Está marcado na história Liberdade já Por lutar por embarrar Inocência vale a tudo Justiça já Por lutar por embarrar Revolução estão jurados Justiça já Todos estamos aflitos Com banheiros em lucro Não esta morra que sonhamos Vai a ser revolução em nome do passado E do presente Quando a gente se derrubar O regime que a toda hora nos deixa desculpentes Uma desgovernação que filhaceu na feita para Neto perquis e protestantes desempregos O regime acha que bater o 4-2 do casal com os prédios Milagre justifica a miséria dentro do povo A Covid Só por culpa da UNIT A finalidade na desestação se justifica E o instrumento de luta O povo está cansado Levanta a desgrava Os panorreiros no meu cabelo Ainda está de sorpresa Esta revolução é de estar a ver a fome Estamos dentro de ruas porque a juventude O que é fazer, o que é fazer, o que é o nome? Porque a razão é atrás da violência Por miliciar A cruz é a dispara Como a massa Pretendemos com a história Que sempre é volta Não se faz da razão Agora não encontra Aprevizamos Mudar as novas com viências Alguíssimo Uma humana caminhada Uma das revoluções Ou por miliciar É uma humana caminhada Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos fazer? É uma das revoluções Com a guerra Tem de deixar as escuris Ao Estado E nunca no partido Entenda direito Ao demoramento Não fofa a morte É por que a Europa Não é preciso Pra dar uma independência É uma das violências Outra Fede de gente, pergunte, e nós vamos chorar a morte do nosso mar. Vamos! é o 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 terceiro angolano angolano sempre tche 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 sejam todos bem vindos ao país do quase sejam todos bem vindos ao país do quase o 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 hipocrisia não hipocrisia 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 ao teu caminho vou seguir o meu destino Parabra que já na fósita E aí, cibara E aí Na svej Boa unha da frente Hipocrisia Hipocrisia Neda Fia da frente Hipocrisia 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 Valeu, valeu, mamãe Jamão, manda Nosso de nada Eu vou usar Já agora é com a mão de a mão Mas tá mexendo comigo Pequeno revu Tá bem mal comigo Tá bom de chamar É a tua vez agora Já tá Já tá Muito boa tarde a todos Demoraram a mesma coisa pra me chamar Porque já aconteceu Não sei se eu esqueci a música que vou cantar Como faz acontecer? Senhor, não, essa não, essa não, essa não, põe o natural do quê? Senhor, operação, resgate pra nós, o barro é meu, mô, sei, tamo novo, mô. Eu sou da boa esperança da China e do cação, a curtir o meu banheiro toma pila na mão, ao reservar a roela, enquanto estão na igreja, depositando fé, tem dia que nunca chega, e a nice, e a mom, mas eu tenho o mesmo medo de morrer pobre, por isso é que um gajo labora enquanto um pobre, Samuel Marcas, outra situação, só espero que a minha investida não seja em vão, eu estou, esta batalha, por uma condição, também dou a procura do meu garapão, no meio das turbulências, entretanto, se empurram, pois não, o vento sopra forte, me impulsiona a levantar, o vento leva tudo, pra todo lugar, em direção ao mar, aprenda a amar, aprenda a amar, respeita a ambiência, a gente sobrevive aqui, de uma única maneira, Respirando o ar, poluído de poeira, são poeira dos mosaques de Luanda, dos olhos de um burro que finge que não viu nada, as condições de vida nos nossos bairros de lata, rodeando de lixo e de água parada, a chuva quando cai, para o trigo em matária, dois por campo, por falta de campo, sonho de jogar a bola, termina na bancada, Crianças, estão a vender, sabem, estão na luta, para sobreviver, elas não vão escolher, porque tem de vender, pra sustentar, os seus lindos bebês, miúdas e miúdos querem se sentir adulta, enquanto eu espero o couro, pego a minha cuca, E aqui, quando eu vivo, confiso, confiso, configo, e digo, que estou vivo, porque eu sou, eu sou, eu sou, natural, porque estou, Hoje eu não estou feliz, será que você está, a vida é muito triste, o que podes imaginar, o que passa cá, é de lamentar, no meu bairro, no meu gueto, na minha bandula, Cê não dá o telefone, que parte em gandula, é tramango, é barulho, luta de rua, o tubato e bola baixa, ou então mantenuma, E já não são os cota, agora são os dengue, o duro do amanhã, atual delinquente, precisamos de uma intervenção urgentemente, a nossa sociedade está cada vez mais doente, As drogas invadiram a mente de muita gente, olha pra juventude, cada vez demente, perderam a esperança, nesses dirigentes, Porque pra eles, ser do gueto, é ser um drogado, ser um custado, é nosso empolgado, somos nós, milagre, zega, capuaco, somos nós, Os lavadores de carro, somos nós, engraxadores de sapatos, os chamados fomeados, famosos pobres coitados, Por ser natural do bairro, não deixamos, dizer angolanos, também merecemos, nem ser respeitados, E aí, e aí, também merecemos, nem ser respeitados, É aqui, é aqui, é aqui, onde eu vivo, onde eu vivo, Vivo, ok, perigo, e digo, que estou vivo, porque eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, O que é isso? O que é isso? Se eu, se eu! Vamos nessa cena agora! Olha, a próxima música que vem a seguir Não tem beat Vou fazer mesmo naturalmente O beat vai ser meu momento Com a força convença meu mesmo momento É um batismo mais humano Mas vocês também podem ter o que vocês quiserem O título é para Depende da interpretação de cada um Bequeno, vou à força mano Ela começa assim O que é do estouro humano não é simplesmente o corpo O corpo Quem traz fome pode poste morto Reflete-se o mal feito que sentimos pelos outros Os outros Seres semelhantes como nós Pelo branco esquece, não importa a cor Vermelho, laranja, só vamos dar amor O frio, o calor, seja lá como fogo Ninguém é de ferro, toda gente sente dói Viver sem ser amado Não toque afimado Mais uma vez Seria desumado, alguém viver sem ser amado Falo pra ti, falo pra mim, falo em pra Seria desumado, alguém viver sem ser amado Não estraga mano, vamos já Yeah Falo pra ti, falo pra mim, falo em pra Nós, eu e você interligados numa só boa Você seria desumado A quem viver sem ser amado Mais uma vez Seria desumado Ser humano Viver sem ser amado Obrigado, obrigado senhor Seria desumado Obrigado, obrigado Pequeno recuo Seria desumado A quem viver sem ser amado Estamos a terminar pessoal Estamos no fim Agora vamos chamar Um dos pioneiros do rap Angolano, pessoal Atenção Vamos estar aqui em palco Filhos de Alaeste Imana Você vai me abandonar É para eu só ver esse micro Não sei qual é que está melhor Mas Esta é a ficha Sim A luta continua Eu vou cantar sozinha É o Ema Camarata tenha atenção Que a gente viu A sua nação A luta A luta continua Na rua E na rua Continuamos Sobre o olhar Traço o héroe De uma metrelhadora Condenado Pela nossa postura De ditadura Juventude Arronaceira Na visão De uma pequena Elite Bajuladora Carregamos Os ideais De bandera No sangue São mistas da vida A nossa revolução Nunca foi De banque Banque Há visos camarada Que nós não somos bandidos Talvez Menos frustrados Revoltados Com esse sistema Que sempre nos colocou De lado Longe De sermos comprado Continuamos Sendo a voz Deste foco Revoltado Calado Entre a necessidade De a revolução Calado Com medo De ser penalizado Somos patriota Tratados Como criminoso A rua sério Que deixarem levantada Um santo Todo poderoso Há visos camarada Para prender Os bandidos De verdade Aqueles que roubaram Milhões Em nome da saúde Viveram a doença Mataram centenas Sem nenhuma piedade Vardaram o país A retalho Dolaram a riqueza E seus filhos Deram louca a juventude Em vez de trabalho Avisos camarada Que nós não caímos Na atmanha Desses novos refus Antigos banjus Virjus Que nós só falam a verdade De olho no cumbum Zegos No tempo do Zedu Agora já tem Colhões Para mim Os cus Camaradas Camaradas A luta A luta A luta Continua Não mudam A tapas A nova realidade Esses camaradas São artistas Especialistas De camuflagem Criaram um deserto De visão Onde o povo Só vive De miragem Avisos camarada Que nós não descalaremos Enquanto a anarquia Presistir Nós persistiremos Enquanto a fome Resistir Nós resistiremos Somos dono Dessa nação Não descalaremos Eu avisei Que o vosso santo Protetor não era interno E o que o destino Um dia Descobraria Apenas mentira Em nome do governo Nem mais arma Papel e microfone Disparamos Conta esse regime Que nos prime Disparamos Conta esse regime Que nos mata de fogo Disparamos Caçulho e camulho É o nosso nome Somos Mais duro Que essa vida dura Que nos foi atribuída Se a revolução também A revolução tem sete vida O galho foi despedado E perdeu a voz É a revolta Dos que foram Volume 2 Luz na Casa Marela A mudança Depois de nós Foda-se O empenar Casa Sem audita A luta continua E a vitória O dia será certa Camarada É uma só nação Senhor, não dá tempo Vambora Foda-se Façam de mim o que quiserem, chamam-me como quiserem, fodam-me como quiserem. Se eu mamulei a bola profunda, façam de mim o que quiserem, chamam de mim o que quiserem. Se eu mamulei a bola profunda, façam de mim o que quiserem, fodam-me como quiserem. Uma juventude desempregada no país em que muito há de se fazer. O futuro da manhã não tem direito apenas dever. Tem pra amanecer calaca, ata a sua degradação. Atas políticas masoquistas forçarem essa empregação. Deus à luz a geração da autopia, uma raça extinção. Eterno do miliquismo, dominação grosso. Ejeito e injustiça em seu nome. Gelou, bandido, o povo da pausa. A infância é boa, de uma razão preparatória e espagada. A infância é boa. 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 Sabemos que cada um em cada vale. Ao contrário do que vou, bagrista a liberdade. A infância é boa. 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 Vem cá quem? Senhor, soa essa merda! Larga! Sobe o beat, sobe o beat! Sobe o beat, guia! Hey! 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 Filus de la est! Projeto Consenso aberto! Ei! Ei! Transmissão, lucidar, bem-vindos ao coerência, revistam-se de estágica dessa proeminência transparência, sou a voz da resistência, vim ensinar pro machu, a voz da resistência! E a presença da vossa eminência E a presença da vossa eminência Pode vir quente puto que eu já estou prefeito Nós temos mesmo filho mais diferente do conteúdo puto Eu sou petróleo bruto E tu és derivado do produto desconhecido puto Não tinha versão do mundo, viveu como um grupo Não sou um escada bro, vai tomar no cu Traz em esclarejo, é cura, eu sinto o forte o vento Eu adoro o quarto século, nem disse o futuro O seu castigo é rastejarem aos meus pés Eu tenho a dívida, eu tenho a dívida Que sou o Dente Lugênico, que não está web Que não percebe que é Como subiçado na porta do túnel Eu não tenho inteligência O que o transmissor do vírus de resistência E não há retrovirus político Capaz de matar a insuência O Dente é uma imputência Dignária é minha existência Fé que é realizado em busca da existência Perguntem ao Xanhal o que faço com o Rapunzel Medidos a bestas e milhões de burro Português Tem a sorte devido ao cor do teu pai Vossas irmãs sejam reivindicar bem Os santanais Deu por a vossa alma Sem moral Sem ética Não sou da vossa leia Só autêntica Abre alas Ouve calas Encerreco de rua E dá um recorde de sala Realidade da bala Foda-se Foda-se Traquei calças largas Pra um tipo pontuola Poesia, luz de vela Fogo na coelha Viu da realidade Que não passa, não ofenda Sai da frente Eu te trago Peço da minha palmatória Esse empoderamento Não é escapatória Só tão enorme Isso não é É volatil É tão contorno Quando estamos aqui Escargapó Policia Apanheiriza-me Sou uma É claro nessa merda Sou a imortal Melhor descaminhar Tu deixa de ver o sentido Que eu quis voltar O meu destes sem sentido Até o soldado desconhecido Fica desse sentido Quando eu dou lógica Vou se desvito Sem sentido Quando eu meto Eu pongo um filho O hidrogênio Sou puricamente falado Eu sou o demônio É Apicorque Estousca E quando os mochos Estamos um west Para amassar Controlar-me o vosso espécie de amassar Mais tempo que o fogo está ameaçando Ei, 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 ei Bomba atómica, vou explodir em vossas cabeças Queimar o venerante de uma forma cruel e intensa Não sigo os padrões, teu vagina não conhece Toda casa, eu aguento os hemipurosos Insane não, sangueira, um pouco radical Emoção, toca uma visual Com ele, negatário, nesse momento é skill Com desatendido, mas não é skill Não é preciso fazer uma esplagata mental Para saber quem são os reais nessa merda Vocês sofrem de icônica mental Espreme, espreme, mas não sabe praticamente nada Essa é positiva, se alguma que tem ideias Para você, Ana Reia Muito obrigado, muito obrigado Obrigado, muito obrigado, muito obrigado abacadona e a chanta o palco a chanta o teclado vamos chamar este palco Antonio Paciencia liga G 1 Azamonte 1 2 2 1 2 Boa tarde pessoal, eu sou o Antônio Paciência, para quem não me conhece, para quem me conhece também sou o Antônio Paciência, e vamos fazer o mambo. Era suposto, servirem o povo, e não servirem-se do povo, prenda Zamba 2, Zamba 2, Zamba 2! É um prato a sussurrar nos ouvidos e nos nossos estombros, vermos os abenços de falta, na luta pela luta, na luta do aprender a resistir a fome, é só mais um exercício para fortalecer os músculos de nossos espíritos de sacrifícios, com os olhos postos no fogo, nos dedicamos a existir, É privilégio de poucos, mas que pouco a pouco vão se transformando em poucos E mesmo entre eles, também estão estratificados Existe a classe alta, A1, A2 e A3 Deverias eu te perguntar se no meio deste triângulo não amoroso Cês animando a estimação de quem? Enquanto isso, tamo mesmo aqui A dama de abuelo, tipo, não tamo a ver, mas tamo a ver, mulher Plantamos a forma na plataforma da adagio popular O angolano inventa, é a fome? Não, é a ponta de opção que lhe faz perder a razão e achar que Essas bolsas de estudos nacionais e internacionais Essas pequenas e grandes situações de organizações governamentais e não governamentais São as nossas guias da salvação Quando deveriam melhorar a porra da merda desse sistema de educação Que a mim parece ser um plano de brincamento intelectual, populacional Caso contrário, também teríamos Biscolanos, ciclanos, portranos sentados nas nossas carteiras Ou até vindos ao mundo também pelas nossas parteiras Não é por acaso que não tivemos nenhum caso de febre amarela no alto das cruzes A mamãe, eu disse, calma mamãe Puxa uma cadeira, peça uma birra bem frescona E assista mais um pouco de telenovela Seja bem-vindo ao programa massivo de emburrecimento televisivo Onde, em Paracata Sansal, em vez de mais uma escola Ainda levamos uma bandeira, arroz, massa, óleo, sabão e uma parabólica Não é igual que temos sopas a controlar os calundus Bebendo água com açúcar É muita novelização, desculturação Para a culturação Dão-te o comando na mão Mas tiram-te a visão de você ver o que você quer ver Brancam-te na ilusão de você ver o que você pensa que você quer ver Método de ilusão espalhado pela cidade no formato de publicidade Mas ainda assim, presta atenção, irmão Não no que estamos a te dizer, mas sim No que não querem te dizer, o que estamos a te dizer Desculpe-se, 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 desculpe-se Matumbe-se de conhecimento e faça dela a tua verdade Porque sua verdade de libertará Tira esta arte, chewing-a, arte e pastilha da boca Que só causa a tua imaxilar e não alimenta o teu intelecto Educa a tua ação, ação, educa-se, 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 educa-se Educa perto do teu ação, ação, educa-se, briga-se As mais línguas dizeram Vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir, tomando paciência As mais línguas dizeram que dormi com a minha mãe Em busca de pembá para descascar a comissão das minhas cebolas Os homens maus, de bons corações Deram-me banho de Santa Maria E atiraram meus homens bons, de bons corações Como se, e se, se eu fosse um ológico Xucareram a minha alma no palaio dos indicadores Viurgias de tetos e minhas na tua mistura do atribuso Do esse quem é Ei, 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 meu lógico Eu sou pecado porque existo Sou consequência do momento e da opressão Eu me guimo na mora, me guimo na mora Sou vítima de um velho drama E com uma dor O meu peito em chamas Andém tão guiando Existo e penso Eu sou assim, aproximação constante de mim Mas já me posso conter, já não sou o que era, nem o que sou Existo como sei Descabaçaram minha alma Tiraram meu candindolo Uauê, uauê Enganhos sedentos Tipo doer em busca dos meus seios Eram cães que deixaram de ouvir a voz do som Que precisa infectar na terra dos seus ancestrais Com espalho Empoderam com quase tudo e todos Manipularam a causa Dispararam quantos malcontados Fizeram da história Uma meia verdade Da verdade Uma mentira comunista Cheia de sangue Barrada na bandeira Dada da rota de entrada Para dar voz A romantização Necronica Mas épa Há momentos para a evolução Há momentos para a distração E claramente estamos aqui Num convívio familiar Num convívio da resistência E eles sabiam Que se controla o que pensas Então controla o que sentes E se controla o que sentes Então controla o que fez E se controla o que fez Então controla o que comes E se controla o que comes Então controla o que cagas Mas essa merda Cheira a merda E é industrializada Por gente que aproveitou Se não chego Para feidar E institucionalizar Apesar